Você tem medo da morte? Tenho. Tenho? Tenho. Vamos ver o que diz o detetor de mentiras. Esta resposta é... Verdadeira. Simone, você tem medo da morte, do que vai acontecer depois da morte? Não, tenho medo de como eu vou morrer. Assim? Se você morrer dormindo. Ai, ótimo, adoraria morrer dormindo. Duro? Não tem nada. É um prêmio. É um prêmio. Então cuidado nas operações plásticas. Ai, não, Silvio. Cuidado, cada operação plástica tem que tomar cuidado, porque, poxa, ela quer morrer dormindo e no sono que ela entra antes de fazer a operação. E olha lá, hein? Silvio. Ganhou 50 mil reais. Última pergunta, né? Vamos lá. Não quer desistir? Não. Não, olha, se você agora errar, se você mentir, você ganha só 25 mil. Não tem problema. Posso perguntar? Posso. Última pergunta, valeu 100 mil reais. Aí vem ela. Você já falou mal de algum ex-namorado para seus filhos? Sim. Sim? Já falou. Vamos ver o que diz o detetor de mentiras. Esta resposta é... Esta resposta é... Verdadeira. Ganhou! Ganhou! Deus parabéns! Deus parabéns! Ganhou 100 mil reais! Ganhou! Muito bem! Pode abraçá-la, pode abraçá-la. Muito bem, Simony passou pelo detetor de mentiras e acaba de ganhar 100 mil reais. Muito bem, Simony, muito bem. Muito obrigado a Simony, muito obrigado a vocês pela participação. Senhores telespectadores, obrigado pela atenção. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Nada Além da Verdade. Obrigado, Simony, muito obrigado a vocês.